Oi pessoal, eu estou aqui com o Fred Trajano, que acabou de sair do palco de vendas aqui no Fórum do E-Commerce Brasil. Fred, você deu várias dicas para o pessoal, estava falando de quanto cresceu, não só a parte digital, mas como o varejo mudou também nesses últimos tempos, comentou de mudanças no perfil do consumidor por conta do mobile, e contou um pouquinho sobre o grande desafio que vocês estão vendo agora, de sair de um varejo tradicional com uma área digital para ser uma plataforma digital com pontos de contato humano. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa trajetória de vocês ao longo desse tempo, você comentou que em 94, acho que começou a parte digital, em 2000 retomaram, faz um wrap up um pouquinho disso, de como vocês vêm trabalhando isso, como vocês tornaram essa instituição de trabalhar super bem a era da experiência on e off, e o seu grande desafio agora. Olha, a nossa história é muito interessante, porque eu digo que é um privilégio poder estar sendo um dos protagonistas, como companhia dessa era digital, numa empresa de 60 anos. A gente costuma ver esse protagonismo, ou destaques apenas em empresas que nasceram digitais, e no nosso negócio toda história é uma história de transformação, adaptação. A gente tem um lema lá no Magalu, que é o que não muda, que a gente sempre muda. A gente não tem medo da mudança, a gente não tem medo de errar, de inovar. E de fato a gente começou muito cedo no e-commerce, eu diria a primeira experiência do que eu posso chamar de e-commerce, é uma loja virtual, que é uma loja física, sem estoque, que a gente montou numa cidade de 15 mil habitantes no interior de São Paulo, Ituverava. E essa loja a gente vendia inicialmente por videocassete, então a gente gravava os produtos, e assim tinha que achar os produtos lá no tempo, na secundagem do videocassete, que estava no papelzinho separado. E depois em 95, a gente já migrou esse modelo para um catálogo eletrônico, mas ainda num conceito quase de intranet, para de fato em 2000 a gente lançar um site para que as pessoas pudessem comprar fora da loja. Que acho que foi uma grande etapa. Então desde então são 20 e tantos anos aí nesse mercado, acho que com vários desafios, e eu acho que sempre com um princípio muito importante de integrar os canais. Eu nunca acreditei na separação do online do canal tradicional, por causa de algumas características específicas do Brasil, como o custo de entrega alto, como os impostos muito altos, taxa de juros muito altas, e a venda sem juros que a gente tem, e criou no mercado de internet brasileiro, 10 vezes sem juros no cartão, 3 vezes, eu acho que muito operador de e-commerce sofre com isso. Ao integrar canal, você dilui custo. Você usa, por exemplo, uma loja para entregar produto do e-commerce, com custo muito menor que se você estivesse entregando diretamente com desses players transportadores mais tradicionais de mercado. Então essa foi uma visão que eu tive lá atrás, e que a empresa postou, e que tem a gente colhido os frutos hoje com um e-commerce que representa quase 35% do faturamento da companhia e da lucro. O que é muito difícil. Hoje a gente vê vários operadores de e-commerce, várias empresas sofrendo nesse mercado. A gente teve a visão correta e muita disciplina de seguir o mesmo caminho ao longo desses anos, com muita consistência. E esse desafio de mudar aquilo que você falou, um pouquinho na sua palestra, de um varejo tradicional com a área digital para uma plataforma digital com pontos humanos. Quais são os próximos passos que você vê vocês fazendo para chegarem lá? Considerando que acho que é a primeira empresa brasileira a se pensar dessa forma. A gente tem essa visão de plataforma digital com pontos físicos e calor humano. Calor humano. A gente tem cinco pilares, eu não vou entrar em todos eles. Só citando rapidamente, inclusão digital, digitalizar a loja física, a multicanalidade, a plataforma ser um marketplace e cultura. Tem um pilar muito importante que é a cultura, que é a cabeça, a forma de trabalhar. Empresas grandes geralmente são muito top-down, muito hierarquizadas, muita avessas ao risco, tudo demora muito para acontecer. Aí chegam lá várias startups com a velocidade, senso de urgência, acabam revolucionando o mundo. O que aconteceu com a Netflix, o que aconteceu com a Airbnb, o que aconteceu com tantas outras empresas que surgiram do nada e hoje já são líderes do mercado e estão incomodando muitos incumbentes, que são as empresas mais antigas. Então eu trabalho muito lá isso, de não ter competição entre o físico e o digital, de ter muita integração entre os canais, de não ter medo de errar, de trabalhar com times pequenos, de apostar muito em tecnologia. Acho que uma empresa hoje não pode só comprar a tecnologia, ela tem que desenvolver. Então a gente criou o Luisa Labs em 2010 e hoje eu tenho mais de 400 engenheiros de software no Magalu. Então são pessoas que desenvolvem nossos aplicativos, aplicativo para o consumidor, tudo in-house. Eu tenho obviamente alguns parceiros, trabalho com startups também, mas aquilo que é crítico e que é diferencial e estratégico, a gente faz dentro de casa, com equipe muito boa, muito competente e que só está lá porque a gente dá liberdade dessas pessoas fazerem acontecer. Entendeu? Perfeito. Fred, quero agradecer a entrevista. Foi um prazer. Ótima palestra. Obrigado. E a gente continua. Muito obrigado.